A CIDADE NO BRASIL Com 5V Com... 155V 155V Parece que a frequência está com 1.126V A ventilação já está aqui para cima dos 50V 54V Podemos analisar aqui os dados Temos aqui a ventilação e o VO2 Sendo que o VO2 já está ali... Com 2,5V Com 2,5V 130V 170V O carro... Volta a filmar o atleta